primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do youtube e hoje rapaziada mais um projeto hoje com ronda fit versão lx ano de fabricação 2011 modelo 2011 só o cliente proprietário desse ronda fit ele viu um vídeo antigo nosso de mais ou menos fazer mais ou menos uns dois anos o vídeo foi postado no youtube e o cliente viu um ronda fit golzinho dele aonde a gente na época colocou titânio película semi espelhada que ficou muito bonito e através desse vídeo ele vê a nossa loja pra poder fazer um trabalho só que ele vai fazer mais coisas né então vamos lá vou explicar aqui pra vocês que acabou de chegar mostrar como ele chegou agora quais serão os projetos e depois ele pronto então vai acompanhando esse vídeo não saia do vídeo acompanha o projeto final bom pessoal vamos lá que aqui o carro chegou com filme bem desbotado ele já tem isso filme porém tá bem desbotado parece até que não tem né um filme bem antigo é um carro 2011 né e aí pessoal que a gente vai remover esses filmes dos vidros laterais e esse vídeo traseiro como ele tá bem colocado e tá bem clarinho não compensa tirar esse filme para não danificar as linhas do desembassador então a gente vai colocar por cima e qual será a configuração g5 titânio semi espelhado no vidro traseiro que a película metalizada ela tem um fundo brilhante verde tá bem bonito essas laterais também todinha de titânio vai ficar bem legal e o para-brisa a gente vai colocar a película g35 grafite profissional mais clarinha só para poder dar uma escurecida no vidro né inibir um pouco só ele também estão de ladrão né pessoal da mais segurança mais privacidade né então vai ficar bem legal além disso esse carro ele não sobe os vidros no alarme pessoal então carro agora ele tá aberto e os vidros também se eu apertar para travar reparem que ele vai piscar a seta isso com a seta lá embaixo travou as portas é isso porém os vidros se mantém aberto não fecha ele tem um único vidro com a função ony touch que é o automático só o motorista só isso aqui ó botão alto só o motorista a gente vai ligar o contato um toque para subir ele sobe completo um toque para descer ele desce completo o traseiro ele já não é automático então a gente tá um toque ele não vai descer com toque ele vai descer de toque em toque ou se ficar segurando apertado até descer tudo a gente vai instalar hoje pessoal módulo da turi nesse carro ele vai automatizar essa função no alarme e nos botões os quatro então quando apertar uma vez para travar ele vai subir os quatro três para destravar e desce os quatro e aqui nos botões os quatro ficará com a função ony touch descida e subir vai ficar bem legal também além disso esse carro ele tá com o aparelho original da ronda da época 2011 carro tem leitor de cd tem entrada auxiliar e rádio fm apenas isso não tem usb não tem bluetooth não tem nada da atualidade tudo dá do antes né pessoal do passado né quando lançou o carro porém hoje a gente vai tirar esse original vai colocar uma central multimídia android da marca icon ela veio já com chicote específico para ronda né tudo bonitinho a gente vai instalar câmera de ré que já vem no kit e câmera frontal então quando engatar ré hoje ele não tem nenhuma câmera mas vai ter aí vai acender a câmera de ré aqui quando engatar de ele vai acionar frontal por 10 segundos depois logo após ele já some e volta para tela que estava né pessoal vai ficar bem legal para esse projeto projeto um pouquinho grande a gente está deixando o carro hoje sábado aqui na loja vai buscar pessoal sem pressa só na segunda-feira meio-feira meio dia tá aqui é assim pessoal cliente bem deixa faz projeto sem pressa tudo bonitinho a pele lanta já tá aqui já vai se completar aí uns cinco dias está fazendo um projeto gringo nele se compras também chegou hoje foi pego ontem na concessionária e esse hb20 chegou hoje e esse ano também chegou hoje tem isso agora acompanha aí onda fit finalizado um projeto 100% acompanha aí o seguinte eu vou mostrar para vocês o funcionamento do módulo de vidro já agora porque na segunda-feira a gente vai finalizar a aplicação do insufilme só que depois que filmar eu não posso mais descer e subir os vidros durante 48 horas durante dois dias então não vai ter como eu mostrar para vocês o módulo funcionando né então vou mostrar agora hoje ainda sábado à noite a gente já removeu os insufilmes laterais inclusive já filmamos até o para-brisa hoje aí o restante do insufilme vai ficar para segunda-feira aqui é o seguinte pessoal três toques para destravar ele vai abaixar os quatro vidros um toque para travar só um toque apenas ele já vai subir os quatro vidros outros além disso agora nos quatro botões tem a função onitoach vou mostrar para vocês que legal lembrando que anteriormente ele só funcionava onitoach aqui esse do motorista né um toque ele descia e um toque ele subia né mas quando a gente por exemplo ia para aquele vidro traseiro ele já não funcionava dessa forma né quando a gente tava um toque ele ficava de toque em toque eu tinha que segurar apertado agora só um toque pessoal tirei a mão desceu completo só um toque para subir vou tirar a mão já subiu completo mesma coisa isso aqui ó um toque abaixa completo outro toque para subir sobe completo então isso que é legal pessoal quando você coloca o módulo de vidro ele faz a automação do sistema de subida e descida de vidro no alarme e também os quatro vidros e com com a função onitoach para descida e para subir agora acompanha o restante do projeto da multimídia e do insufilme na segunda feira vamos lá rapaziada honda fit já finalizado agora aplicação de película g5 titânio para-brisa g35 grafite vamos mostrar para vocês o módulo como o funcionamento na realidade a gente já havia mostrado para vocês à noite esse módulo em funcionamento enquanto a gente estava removendo no insufilme porque como falei depois de aplicado a gente não conseguiria mostrar para vocês mas aconteceu o cliente levou o carro embora depois de pronto e hoje ele me trouxe o carro lavadinho para poder finalizar o vídeo então agora a gente já pode abaixar os vidros de novo então três toques para destravar e já vai abaixar os quatro vidros então um dois três um toque para travar já sobe os quatro também e o mais legal que os quatro lá no botão lá internamente ficaram automático antes era só o motorista agora os quatro é um toque para descer um toque para subir bom além disso película g5 titânio essa é uma película semi espelhada cliente viu um vídeo de um honda fit nosso no canal igualzinho esse dele era prata a gente também colocou titânio e através do vídeo ele viu essa película como ficou no ronda fit e acabou gostando conheceu nossa loja veio até nós para poder fazer esse trabalho então ficou bem legal bem diferente né pessoal vidros esverdeado fica bonito principalmente no ronda fit a gente combina com o carro para brisa de g35 vamos a câmera frontal aqui também e lá atrás a câmera de ré aqui também também é legal agora vou mostrar para vocês lá dentro a visibilidade de dentro para fora olha olha que legal g35 na frente g5 titânio dos lados olha que legal uma nitidez melhor de dentro para fora e aqui a central multimídia que também não fica para trás ficou bem legal tela de 7 polegadas e ficou perfeita pessoal e atua ré e são dos manifestantes câmera de ré e gator um processo de câmera frontal então pessoal ficou excelente ficou top o resultado aí e você que tem um ronda fit para fazer um projeto igual esse que é módulo de vidro que é insufilme que é lâmpadas tem envelopamento a gente faz todo esse projeto então mais um ronda fit finalizado e é isso aí endereço telefone lá na descrição chama a gente faça um orçamento e agente sem horário se você é de perto é só vir até aqui tomar um café com a gente conversar né e conhecer a loja também obrigado a todos estamos juntos e até a próxima valeu